Olá, associado da Anfip, eu sou Floriano Sameto, presidente da entidade. Eu estou acompanhado aqui da nossa vice-presidente de Assuntos Parlamentares, a Ilva, de Minas Gerais, e do Avelino, que é o nosso vice-presidente de Aposentados e Pensionistas, que é da Paraíba. E nós estamos aqui hoje para cumprir aquilo que prometemos. Como você já sabe, na sexta-feira o governo editou a medida provisória de número 849, postergando, adiando, por um ano, o reajuste que será concedido em janeiro. Nós já fizemos as emendas aqui, nós estamos na Praça dos Três Poderes, já fomos ali na Câmara dos Deputados, já protocolamos as emendas, estamos aqui dizendo claramente ao presidente Temer que nós não estamos conformados com esse adiamento, é lei, tem que ser cumprida. E nós estamos aqui hoje fazendo isso. Acabamos de protocolizar aqui no Supremo Tribunal Federal uma ADI de número 6010, que vai pedir ao Supremo que aprecie a constitucionalidade ou não. Nós temos a certeza absoluta de que essa medida provisória é inconstitucional, por N motivos, e estamos aqui hoje para demarcar esse momento histórico. Confiamos que o Supremo Tribunal Federal haverá de agir como fez com a medida provisória 805, que da mesma forma caiu com o mesmo relator, o ministro Lewandowski. Nós existimos para defender o nosso associado e para defender a categoria dos auditores fiscais da Receita Federal do Brasil e fazemos isso com muito orgulho.